Fala galerinha do YouTube aqui, quem fala com vocês é o CP trazendo mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje eu vou falar de uma coisa que eu tenho pesquisado há pelo menos uns 4 anos que é uma coisa que tem me deixado chateado, é a possibilidade de eu não assistir os vídeos de canais como Mega Filmes, Filmes em HD dentro do meu Android, e realmente esse problema foi resolvido com esse navegador aqui que eu vou mostrar para vocês que é o C Browsing, o C Browsing ele resolveu esse problema eu não sei até quando isso vai durar, mas vamos aproveitar até quando for possível, tá galera? então você vai na sua loja do Google Play e baixa esse navegador aqui, galera eu testei esse navegador e vou dizer uma coisa para vocês que vocês não vão acreditar, ele deixou o navegador do Google lá atrás, realmente o Chrome ficou perdendo de lavada com esse novo navegador aqui igual, volta a repetir, pode ser que esse navegador fique ruim e o Google Chrome fique melhor, pode mas no momento, na minha opinião, esse o C Browsing ganhou de lavada do Google Chrome, tá galera? e eu vou mostrar algumas aplicações dele aqui, mas sempre voltada para o vídeo, tá? olha só, tem uma série que eu gosto muito, The Metalist, eu estou aqui no site do Megafilmes, tá? só digitar Megafilmes do Google aí que ele aparece, o primeiro que você entrar, você entra aí para ver o que você acha esse aqui é o site que tem todos os filmes, todas as séries, tem todos, é muito difícil você não achar um filme aqui as vezes não acha, mas é muito, muito difícil, ele é o site mais completo que tem, tá? e essa série aqui, The Metalist, eu gosto muito, tá? e vou assistir ela aqui usando o C Browsing o C Browsing tem uma visão aqui bem diferenciada, tá? as abas dele fica bem interna aqui, se você quiser ver as abas, né? você pode navegar entre elas aqui, tá? mas o objetivo do vídeo é mostrar para vocês, tá? eu assistindo o vídeo aí, no Android, tá? estou usando o Android aqui, como vocês podem ver e eu vou falar, antes de mostrar aqui para vocês, vamos entrar aqui na quinta temporada, no segundo episódio antes de entrar no episódio aqui, eu quero comentar duas coisas, eu não sei se o meu gravador vai mostrar o vídeo rodando as vezes mostra, as vezes trava, tá? então, se não travar, não tem problema não ele passa, eu já assisti umas quatro vezes aqui, tá perfeito, tá passando em HD a imagem, tá? e a dica que eu dou para vocês é usar o Mega Filmes, tá? o Mega Filmes, ele só tem um problema se sua internet for menos de 5 Mega, ele dá umas travadinhas, então o que é que você faz? você deixa carregar, tá? deixa aí, dependendo da sua internet, sua internet é 1 Mega, deixa carregar aí uns 15 minutos sua internet é de 4 Mega, uns 2 minutos, tá? então dependendo de quão for sua internet, você deixa carregar um tempo aí necessário, tá? então vou fazer o teste aqui sem mais delonga, tá? lembrando que o grande problema que tinha para assistir vídeo no Android era o que? é porque tinha propaganda, aí para vocês fecharem as propagandas, você tinha que clicar no X e acabava você abrindo outros navegadores e acabava também o Android não dando conta de fazer esse processamento de dados e ele travava muitas vezes, né? e com o Cbrowse isso foi resolvido porque ele fecha automaticamente as propagandas não, você não ouviu errado, ele fecha automaticamente as propagandas então, só lembrando que eu não sei se eu vou conseguir passar o vídeo por causa do meu gravador mas aqui, eu estou assistindo normalmente, tá? se para vocês não aparecer aí, vocês vão desculpando, mas para você assistir o vídeo é simples baixe o Cbrowse, entra no site que você quer e assista todos os sites passam esses vídeos? não, tem sites que é específico de Windows então, são sites bestas inclusive, que não tem tudo, tem pouca coisa então, para que eu vou ficar perdendo site pequeno se eu posso assistir o Mega Films, né? então, vamos lá, ó, eu vou clicar aqui no segundo episódio onde eu estou que eu assisti o primeiro episódio todinho, não parou nada, perfeito, tá? e aí, ele vai me dar as opções de vídeos aqui que eu posso usar, tá? então, galera, normalmente funciona aqui, ó, o Drop Vídeo no meu caso, da minha região, pode ser que na sua região, em outro lugar pode ser que seja outro, na minha região, em Minas Gerais funciona o Drop Vídeo e o Cloudzilla, tá? as vezes eu vou no Drop Vídeo, as vezes eu vou no Cloudzilla por que que eu fico variando? porque as vezes um está mais leve que o outro as vezes o vídeo fica mais pesado, de acordo com a resolução quanto mais resolução, mais o vídeo fica pesado e sua internet demora um pouco para carregar, tá? então eu vou no Cloudzilla, que é o que eu utilizo mais, tá? Cloudzilla, entrei aqui, ele vai fechar as propagandas automaticamente, tá? você vai esperar ele carregar um pouquinho aí, tá bom? isso aqui é uma mensagem aqui, do próprio Android que reconhece, mas não tem problema nenhum e aqui, você vai curtir o seu vídeo aí, normalmente ele vai carregar um pouquinho, tá? se sua internet for lenta, então o que que você faz? você dá uma pausa, você vem aqui ó, dá uma pausa, tá? espera um pouquinho aí ó, por exemplo, minha internet agora está dando 6 MB, então ele roda beleza mas se fosse uns 4, eu dava uma pausinha de 1 minuto esperava carregar um pouquinho e curtir o vídeo aí, normalmente não sei se vai rodar o vídeo aí para vocês, tá? nos testes que eu fiz, um rodou, outro não rodou mas eu estou assistindo o vídeo aqui, enquanto falo com vocês normalmente em Full HD, imagem está perfeita sem problema e problema que eu tinha com assistir vídeo no Android totalmente resolvido não sei até quando vai durar, mas eu vou aproveitar até enquanto der, beleza? no vídeo de hoje era isso, queria pedir um favor a vocês se inscreva no canal, dê um like para ajudar na divulgação do vídeo e fui pessoal! antes danova,чик ajudar tô? sentences tá at tá 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 tô t Legenda Adriana Zanotto